Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog e hoje é um vlog muito esperado, sempre quando eu viajo a galera fica esperando o vídeo de comprinhas da viagem. Aqui eu separei o vídeo de compras em duas, talvez três partes, não sei. Essa primeira parte são as compras que eu fiz pra mim e alguns presentes que eu comprei. E depois vem o vídeo do enxoval. Talvez o do enxoval tenha que dividir em duas partes, porque realmente eu comprei muita coisa, muita coisa mesmo. Uma viagem que eu menos comprei presente, que me acompanha no canal há algum tempo, sabe, que eu sempre volto e trago lembranças e presentes pra algumas pessoas. Eu tinha loja, né, até a minha última viagem. Não, a última viagem que eu fiz foi pra Europa, já não tinha mais a loja. Mas pros Estados Unidos que eu fui ano passado ainda tinha loja. Então eu sempre fiz questão de trazer presentes, lembrancinhas pras pessoas que trabalhavam comigo. Não, tenho mais loja, não trouxe mais essas lembranças. Nem o intuito não era comprar presente, porque eu não tinha espaço. Eu tive que comprar uma coisa que não tá aqui, eu comprei uma mala, mas eu já viajei sabendo que eu compraria uma mala e que eu teria que pagar essa mala extra, certo? Meu pai comprou as nossas passagens de presente, uma viagem que ele fez questão, mais uma vez de pagar tudo. E a passagem dava direito a uma mala. Eu paguei 100 dólares em uma mala a mais, que não tá aqui pra mostrar pra vocês. Eu comprei a mala da Samsonite na Ross, muito boa. E pra despachar, eu paguei mais 630 reais. Então aí eu tive um gasto nessa mala aproximadamente de 1.200 reais. Só que não só isso. O que acontece? Não coube tudo nessa mala extra. E isso porque a minha mala não foi muito cheia. No final das contas, eu ia comprar um carrinho, meus pais me deram esse carrinho de presente, então acabou sobrando dinheiro. Então fez com que eu gastasse mais e eu não tivesse espaço. O carrinho veio na mala dos meus pais e ainda assim, no final das contas, meu pai comprou uma mala extra pra ele e pra minha mãe. E depois ele comprou mais uma mala extra pra mim e pra minha irmã pra gente dividir. Então eu voltei com duas malas e meia, mais algumas coisas na mala despachada dos meus pais. Que realmente foi um enxoval, né? Vamos começar mostrando alguns presentes. Vou mostrar dois presentes que eu trouxe pra duas amigas minhas, que elas me ajudaram muito nessa compra de enxoval. Toda hora eu conversava com elas, olha aqui que vocês me indicam. Pô, eu quero levar uma lembrancinha pra filha delas, né? Então, pra filha da Flávia, eu comprei... Ela me falou uma vez que a filha dela é apaixonada por coisa rosa. Então, gente, eu vi esse chinelinho, coisa mais linda. É pra três anos de idade, a filha dela tá com dois. Tá um pouquinho grande, com certeza, porque ela me falou que a filha dela tá pequena. Só que acontece, eu comprei uma vez um bodezinho pra ela quando eu viajei. Eu demorei tanto pra entregar que a menina cresceu e eu fiz o que com o bode? Nada, tá parado na minha casa até hoje. Então, eu falei, é melhor comprar maior, porque ela não vai usar agora, mas é que um tempo ela usa, né? É daquela marca BB. Aí, pra filha da minha amiga Fernanda, eu comprei uma coisa que ela comentou pra mim que ela gosta muito, que ela adora os bodes da Carters, pra ela colocar por baixo de qualquer roupinha, qualquer vestidinha, até pra segurar a fraldinha. Então, eu perguntei se ela realmente usava, tá? Nossa, mas qual o tamanho que ela tá usando? E eu comprei o bode da Carters, tá meio aberto aqui, porque eu tirei o negocinho que vem o papelãozinho dentro, né? Comprei aqui de 18 meses, é isso mesmo que ela tinha me falado, ó, 18 meses, um packzinho com três bode da Carters. Acho que ela vai usar bastante, por isso que eu tenho que mandar logo. Logo, já peguei até o endereço, mas eu queria gravar esse vídeo pra vocês antes. Os presentes que eu comprei pro Didi não estão aqui porque ele já usou. Eu comprei pra ele um chinelo da Puma, desses que estão na moda, slide, ele fez uma viagem que ele já usou, acho que tá na mala dele ainda, que ele não desfez a mala. Eu comprei uma camiseta da Tome pra ele, vermelha, também já usou. E eu comprei uma mochila da Adidas pra ele e comprei uns docinhos também. Então, os presentes do Didi não vão conseguir mostrar porque já estão com ele. Muitas pessoas aqui não sabem, no Instagram já sabem, mas o Diego, ele tem uma filha também mais velha, né? Ele tem o Didi, de oito anos e meio, e ele tem a Maria, que já tem vinte e dois anos, se eu não me engano. Acho que vai fazer vinte e três agora. Ele sempre fala que ele queimou largada, né? Que ele virou pai muito jovem. Ela mora com os avós, então por isso que ela não aparece aqui e tudo mais, mas eles têm um convívio super legal. E aí eu trouxe uma lembrança pra ela também. Eu passei na Victoria's Secret e eu comprei duas lembrancinhas pra ela. Eu comprei essa clutch aqui, que pode tanto ser clutch como uma necessaire. Ela em matela C, em couro ecológico. Eu achei muito bonita, mandei até uma foto pro Diego, falei, será que a Maria vai gostar? Ele falou, vai. Acho que vai. E aqui eu fechei até, né, porque eu fiquei com medo de abrir na mala, esse sabonete líquido aqui da Love Spell. Tá vendo? E aí eu também pensei em trazer coisas leves. Esse sabonete líquido aqui foi porque eu gostei. É um cheiro que eu gosto. E aí esse daqui é uma bolsa bem levezinha. Então também trouxe esse daqui de presente. Gente, como ainda não entreguei, por isso que dá pra mostrar aqui pra vocês, né? E comprei também pro meu médico obstetra, que tá fazendo acompanhamento do Baby, né? Porque eu acho que é uma das pessoas que eu mais vou conviver daqui pra frente. Comprei esse daqui, gente. Por uma questão de espaço, eu não trouxe da minha viagem. Eu parei no free shop. Tanto quanto eu já tinha falado pro Diego que ia comprar alguma coisa no free shop. Só que eu queria comprar uma coisa. Aí o Diego até falou, nossa, mas seria legal se você conseguisse trazer dos Estados Unidos, que é mais diferente. Falei, então, mas eu não consigo, não tem espaço e tal. Mas aí no free shop eu parei e tem esse... Não sei se ele toma uísque, gente, mas enfim. Acho que toma, que seja de vez em quando. Comprei esse Black Label. E o legal é que é uma edição que só vende em free shop, ó. Travel, tá vendo? É só de free shop. Então ele não vai encontrar nos supermercados e em pórios aqui do Brasil. Porque ele é um uísque de 12 anos, maturado com rum. Eu acho que é isso que me explicaram. Maturado. Será que é essa expressão, gente? Que maturado? Não sei, mas é alguma coisa com rum. Então eu falei, pô, então no mínimo é um presente diferente. Para o Diego, vamos começar com uma coisa que eu saí daqui já querendo comprar pra ele. Que ele não queria, não queria. Mas enfim, eu comprei. E eu acho que ele vai usar. Porque ele falou assim, tá bom, se você quer, eu uso. Meu gosto do Diego é muito diferente pra tênis. E eu queria que ele tivesse um tênis assim, clássico, básico. E ele não tem. Ele gosta daqueles tênis esportivos, tal. Que eu particularmente não acho tão legal pra várias ocasiões. Então eu queria trazer um desse. Esse tênis, eu posso até falar o valor. Porque apesar de ter sido presente, eu mandei pra ele. Eu falei, você quer esse tênis? Porque ele tá muito barato. Ele custa em média, esse modelo no Brasil, aproximadamente 500, 550 reais. E eu paguei no Outlet. Foi Outlet? Foi, foi Outlet. Só não lembro qual Outlet que eu fui. Não foi o prêmio, não. Mas foi alguma loja Outlet. Eu comprei ele por 39,90 dólares. Mas a taxinha ficou ali um pouco menos de 45 dólares, né? Então a gente convertendo, saiu por um pouco menos da metade do preço. Ele comentou comigo que ele queria umas camisetas lisas, né? Helena falou assim, ai, não precisa trazer tênis que é muito caro. Traz camiseta lisa pra mim. Então eu trouxe esse tênis e trouxe camisetas lisas. Eu passei na Gap e eu comprei duas camisetas lisas. Comprei essa preta e comprei essa azul pra ele. Acho que uns dois dias antes de voltar de viagem, eu passei na Calvin Klein pra comprar mais camiseta lisa. Comprei essa aqui preta. Aí eu falei, vou levar cinco camisetas lisas pra ele. Mas aí na Calvin Klein tinha, eu achei polo por dois dólares mais cara que uma camiseta. Então eu falei, não, então eu não vou levar mais camiseta. Então eu vou levar uma básica da Calvin Klein, ele fica com três camisetas. Duas da Gap e uma da Calvin Klein. E eu vou levar pra ele duas polos, porque pelo valor, tava compensando demais. Eu não lembro agora exatamente o valor, tá, gente? Mas elas estavam dois dólares mais caras que uma camiseta normal. Então eu peguei essa básica aqui, ó, da Calvin Klein. Trouxe essa azul marinho. Então eu trouxe três camisetas lisas e duas polos pra ele. Preprei pra ele também um creme de rosto. Eu gosto bastante desse creme aqui, ele gosta também. Ele deixa ali nas coisas dele. Aí ele passa assim, às vezes, no rosto quando tá ressecado. Passa no cotovelo, aquela coisa, né? Não vai passar no corpo inteiro, mas passa ali na mão e no cotovelo antes de sair de casa. Esse é um dovo específico pra homem. Eu comprei no Dollar Tree, então foi R$1,25. Comprei esses três desodorantes aqui pra ele. R$1,25 cada um também. Não sei o cheiro, não sei nada, mas a marca, ela é boa, né? Desodorante também nunca é demais. Fizzes, que é de pasta de amendoim. Ele é tipo, o formato dele é tipo alpino. Só que ele é recheado com pasta de amendoim. E agora, vou mostrar as comprinhas que eu fiz pra mim. Ah, não, ainda tem comprinha que eu fiz pra casa, tá? Vou mostrar aqui. Ó, eu comprei essas fronhas. Tem uma, duas, três... Três? Uma, duas... Ah, não, comprei quatro fronhas. Não lembro quanto eu paguei, mas foi um valor barato. Comprei quatro fronhas brancas. Essa fronha aqui também já trouxe de viagem, já coloquei aqui. Comprei quatro brancas e comprei duas cinza, tá vendo? Esse conjunto aqui de colcha. Pra cama também, pra essa cama aqui, que é o conjunto King. No meu apartamento é Queen, então as minhas colchas eu não consigo trazer de lá. Eu tenho umas bonitas. Falei, mas aos poucos a gente vai comprando pra cá também, né? Eu comprei essas toalhinhas aqui, ó. Tá vendo? São um conjuntinho de duas toalhinhas brancas pro lavabo lá embaixo. Agora vamos às compras que eu fiz pra mim nessa viagem. Pelas comprinhas que eu fiz no Dollar Tree, eu comprei esses desodorantes pra mim. Que são sem alumínio. Aqui no Brasil, eu acho que a gente encontra sem alumínio, só que eles são bem caros. Eu paguei R$1,25. Comprei esses três aqui. Esse daqui eu já conheço que é de pepino. Inclusive eu tô usando já. E esse foi a primeira vez que eu vi que é de lavanda. Gente, Dollar Tree compensa demais pra gente comprar essas coisas, tá? Então eu comprei esses três e comprei mais esses dois. Tá vendo? Dá suave. Acho que eu comprei dois também que eu dei pra minha irmã, se eu não me engano. Tá vendo? Então eu estou com cinco desodorantes sem alumínio. Eu trouxe um monte da Europa, mas eles foram confiscados no portão de embarque. Acho que eu falei pra vocês, acho que eu comprei uns dez. Eles jogaram todos fora. Comprei também pra mim e pro Diego, é verdade. E comprei também pro Didi, melatonina, tá? Inclusive a melatonina tá aqui. Melatonina pra mim e pro Diego. Tá até do lado dele já. Três miligramas, que eu e o Diego a gente tá tomando de dormir. E pro Didi eu comprei melatonina infantil. Falando em vitamina, comprei cranberry. Eu já tomo há muitos anos. Ela é ótima pra saúde do trato urinário da mulher. Mulheres que têm infecção recorrente de urina. Minha mãe sempre teve e a única coisa que realmente evita a minha mãe de ter é cranberry. Eu tive duas vezes e depois de eu ter, eu falei, eu não quero ter, então vou começar a tomar cranberry. E eu nunca mais tive. O cranberry é muito bom não só pro trato urinário, pra toda a saúde do trato urinário, mas pra evitar qualquer tipo de infecção. Ele também ajuda muito na imunidade. E aqui no Brasil não vende a cápsula. Se você quiser, você vai ter que tomar o suco. Eu já tô tomando vitamina, mas pra suplementar ainda mais, eu comprei vitamina D. Eu comprei essa vitamina, essa daqui eu não lembro quanto foi não, tá? Mas as vitaminas eu comprei no All Greens. E aí tava, comprar um e ganho o segundo. Então foi bem em conta, vitamina D. Mas ainda assim não foram tão baratas, tá? Só pra vocês entenderem, a suplementação nos Estados Unidos, ela é acessível pra eles. Quando a gente converte, não fica tão acessível pra gente. Mas eu gosto de comprar, porque aqui também a suplementação é uma coisa muito cara. E comprei magnésio. Minha B12, quando eu viajava, ela acabou. Só tava tomando em cápsula. E essa daqui, ela é em gotas. Ela é mais indicada, ela é sublingual. Vitamina B12, ela é ótima pra saúde do cérebro, inteligência. Colágeno com biotina. Por que eu comprei? Eu tava tomando biotina e a minha acabou na viagem. Eu falei, ah, não quero interromper. Até porque é muito bom pro cabelo. Essa daqui tava em promoção por R$5,99. Ela é uma gominha, ela é bem gostosa. Até acabando, porque são duas por dia. Então vem R$60, dá pra um mês. Já preciso encomendar aqui, convertendo as daqui, tá mais ou menos o mesmo preço. Então eu só comprei mesmo pra não interromper o uso de biotina durante a minha viagem, né? Comprei também esse daqui, que eu ainda não usei, ó, no All Greens. Ó, que diferente. Band-Aid líquido. É uma dica que eu já ouvi há muitos anos. E toda vez que eu viajo, eu penso e eu esqueço. Dessa vez eu falei, não esqueci. Porque eu vim na minha frente, falei, vou levar e vou testar. Não testei ainda. Não lembro o valor, pra falar se vale a pena. Mas o fato de ser, tipo, Band-Aid líquido, né? Tem lugar que é meio difícil você colocar Band-Aid e tal. Claro que eu acho pra um machucado muito grande. Deve ser pra pequenos cortes e tudo. É, ó. Para pequenos cortes. Nem tinha lido isso. Tem antisséptico já. Então, depois se eu usar... Se eu usar não, né? Depois, quando eu usar, eu falo se vale ou não a pena. Comprei uma caixa de chá. Comprei pra tomar lá mesmo na viagem. Mas depois um monte de gente começou a me falar, ah, que chá é abortivo e tal. Porque ele é chá preto. Mas ele não tem cafeína. E ele é sabor baunilha. Mas o motivo de eu ter comprado, gente, é porque eu achei a latinha tão bonita. E olha que legal. Que diferente esse chá. Ele, ó, o saquinho como ele é. Não é um saquinho de papel, não. Ó, que bonitinho. Ah, ele tem um cheiro de bonde, ele é gostoso. Ó. Ele é um saquinho tipo um voal. É assim que fala. Ó, que gracinha. Bem cheirosinho, né? Ó, comprei esse daqui, que é um suco de aloe vera. Que é muito legal você tomar uma colher por dia. Outra vez que eu viajei, eu comprei, durou aproximadamente seis meses pra mim. É muito bom pra quem tem intolerâncias alimentares, problemas no trato intestinal. Pra quem tem... Não sei o problema com digestão, sabe? Ele fala que ele faz muito bem. Eu tomei por seis meses. Não lembro se houve diferença e tal. Mas, gente, é suplementação, né? Então, mal não deve fazer. Ainda mais agora que eu tô grávida. Então, eu tô pensando mais nesse lance de suplementação, pra melhorar. Eu tenho intolerâncias alimentares, vocês sabem. Aí, esse daqui que eu falei que eu comprei de presente também. Comprei um pra mim, né? Então, tem dois. Um pra mim e um de presente. Esse esfoliante corporal. Tanto que eu acabei nem trazendo aquele da Trihut. Que todo mundo fala que é muito famoso. Mas eu fui na Vitória Secret. Achei esse daqui, tava 1,90? Era 1,90, gente? Acho que é, mais ou menos isso. Eu falei, ah, vou comprar esse daqui de melancia. Adoro o Vitória Secret. Acabei não comprando a Trihut. Por uma questão de espaço mesmo. Eu falei, só vou levar um esfoliante. Dois perfumes da Vitória Secret, pra mim. Esse perfume, gente, é um perfume que eu uso há um tempo, tá? Que é o É Also Sexy. Eu fazia um tempo que eu não achava. E ele tava na promoção por 15 dólares. É muito barato. Muito barato mesmo. Porque eu pago, geralmente, mais de 60 dólares. É um perfume que você não encontra em free shop. Só em loja da Vitória Secret mesmo. A embalagem mudou. Não tinha esse coração atrás. E aqui ele tinha um laço. É um perfume que eu gosto bastante. É áudio parfum. Tem uma fixação boa. Mas ele é fresco. Ele é doce, mas ao mesmo tempo é fresco. Ele não é enjoativo. Então eu falei, ah, vou levar dois. Ai, gente, que delícia. Falando em perfume. Quase no final da viagem. Eu comprei esse daqui da Latafa. Eu fui no Outlet, que tinha uma loja libanesa. Libanesa, que vendia relógios e perfumes. E vocês sabem que esses perfumes estão viralizados. Ainda mais no TikTok. E estão também viralizados nos Estados Unidos, meu povo. Pra vocês verem como o perfume é um perfume famoso. Eles têm uma fixação muito boa. E quem me ensinou um pouco sobre esses perfumes foi o Diego. Ele gosta muito de perfumes de nicho. Ele gosta de extrato de perfume. E ele começou a gostar desses perfumes que estão em alto. Por serem menos comerciais. Eles são ainda menos populares. Então, pelo cheiro não ser tão popular assim, o Diego gosta mais. E ele que falou, ah, compra um e tal, não sei o que. Você tem que começar a usar perfumes que não são tão populares. E tudo mais. E realmente, aí esse eu paguei, eu acho que 50 dólares, se eu não me engano. Esse perfume, ele, o Yara, da Latafa. Ele tá o mesmo preço no Brasil. Até o Diego pesquisou pra mim quando eu tava lá na loja. Mas ele falou assim, você gostou? Traz daí. Porque pelo menos aí você sabe com certeza que é original. Fui na, como que chama aquela loja? Bed & Body Works. Comprei aqueles álcool em gel. Eu sempre compro quando viajo. Mas agora eu pensei, pô, eu tenho que comprar mais ainda. Pra eu deixar no carrinho, na mala do bebê também. Comprei também na loja esse daqui pra carro. Coloquei nesse saquinho. Não vem nesse saquinho, mas comprei. Ó. Desodorante pra carro, né? Cheirinho pra carro. Esse daqui é o suportezinho. Que você prende ali onde sai o ar, né? No ar condicionado. O cheirinho você coloca aqui dentro. Pra ficar perfumando o carro. Se a gente converter, não é algo muito barato. Mas, enfim, né? Quem converte não se diverte. Porque nesse daqui, com esses três, eu acho que convertendo aí foi por volta de uns 100 reais. Eu comprei umas coisinhas na Forever 21. Pan, que coisas que a gente pega no caixa, ó. Peguei esse daqui pra proteger o bico do seio. Proteger não, né? Pra quando você vai colocar uma blusinha assim, sutiã, pra você proteger o bico do seio. Comprei esse daqui, que é uma fita adesiva. Pra você colocar na roupa. Quando você usa aquelas roupas decotadas, sabe? Que fica caindo, por exemplo. Você cola no seu corpo e você cola na blusinha. É uma fita que, teoricamente, não vai agredir o seu corpo. Se funciona, se cola bem, não sei. Mas eu tava lá na fila do caixa, que eu fui comprar um negocinho. Então, eu peguei esse daqui. E comprei adesivo também, que eu já usei e não tá aqui. Usei na própria viagem. E vale as coisas, mas eu comprei só esse vestido aqui. Paguei barato, ó. Ele era R$29,99. Ele estava por R$19, só que tava 50% off em cima desse valor. Então, eu paguei R$10 nesse vestido. Ele é um G, mas eu comprei agora. Pra eu usar nesse período de gestação, né? Inverno. Ó, eu tenho bota marrom. Acho que vai ficar bem bonito. R$10, gente. Um vestido aí de menos de R$60, né? Mesmo com taxa. Achei que ele vestiu super bem. A cor também, achei bem bonita. Na Gap, que eu mostrei que eu peguei a camiseta lisa pro Diego. Eu peguei essa regatinha pra mim. Foi R$10,00. Essa regatinha eu nem provei. E eu falei, comprei uma camiseta da Tomy pro Didi, né? Na loja da Tomy, eu comprei essa daqui pra mim. Também não provei. Peguei, porque era a única, gente. Ela tava R$7,00. Olha, da Tomy. Básica. Aí, peguei essa camisola também maior. Comprei até pra usar lá, porque eu tava meio que sem pijama. Então, R$5,00. Aqui no final das contas, meu pai passou no caixa. Vai falar, é muito barato, deixa que eu passe pra você. Aí, eu peguei essa camisola, que foi R$5,00. Foi na Burlington. Comprei esse conjuntinho também. Esse conjuntinho, acho que foi R$12,00. Meu pai passou junto pra mim. Ó, que é um shorts, tá vendo? Com camisa. Eu já peguei camisa, gente, de botão, pra fase da amamentação. Que vai ser mais fácil. E ele não é P, tá? Ele é um tamanho M também, pra eu conseguir usar agora, durante a gravidez. Inclusive, até já usei na viagem. E eu comprei um igual, só que de calça, na cor cinza. Que sumiu. E aí, eu descobri que tá com a minha irmã. Tá na mala dela, por engano. Eu comprei esta bolsa aqui, que acho que foi R$15,00 aproximadamente. Ela não tem marca. Estampada. Não sei nem qual é a marca dela. Eu sei que eu achei ela bonita. Porque ela é de uma tela C e ela é muito leve. E eu queria uma assim. Pra eu carregar, às vezes, assim, meu notebook, meu iPad. Sabe? Uma coisa assim, bem... Básica. Pra eu bater no dia a dia. Pra eu ter a minha bolsa e carregar algumas... É o material de trabalho aqui. Eu consigo carregar uma pasta, alguma coisa. Eu achei ela bem legal. Tava no valor também, em conta, né? Ainda mostrando bolsa. Aí, já foi uma bolsa um pouco mais cara. Mas, quando eu viajei, eu coloquei na minha cabeça que eu queria comprar uma bolsa da Colt. Eu adoro essa marca. Ela tá super hypada no momento, né? Antigamente, ela não era tão hypada. Eu queria uma, assim, bem pequenininha. Usei uma vez só na viagem. Ela tem esse bolsinho aqui externo. E aqui, ó... Gente, ela é bem pituca mesmo, tá? Ela só pra uma carteira pequenininha e o celular, tá vendo? Daqui custou aproximadamente uns R$110. Eu comprei no Outlet. Com desconto. Teve desconto e teve taxa. Ficou uns R$110, mais ou menos. A bolsa é bem bonita, né? Pelo menos, eu gostei. Comprei esse shampoo da Bad Red. Eu comprei só um shampoo dessa vez pra mim, que foi R$10,99. Que é Color Goodness. Que é pra proteger o tom do cabelo, a tintura. Não tinha o condicionador da mesma linha. Então, eu comprei esse da Shai. Ou She. Não sei como vocês falam. Então, é proteger a cor. Eu compro menorzinho, porque eu lavo o cabelo todo dia. Então, o shampoo vai mais mesmo, né? Sim, quando eu compro condicionador do mesmo tamanho, sempre sobra. Aí, eu comprei esse, um produto coreano, pra limpar o rosto, uma espuma de limpeza. Tá sem valor. Mas foi barato também, senão eu não ia comprar. Ó. Esse fixador de maquiagem por R$4. Não conheço essa marca. É um fixador, tipo uma bruma, que fixa e hidrata também. Comprei esse daqui, ó. R$6, R$5,99. Comprei esse óleo para o cabelo. Não conheço essa marca, mas joguei rápido no Google, enquanto eu tava viajando. Falou que era uma marca boa. Eu achei bem cheirosa. E eu gostei da embalagem também. E bem grande, né, gente? 100 ml. 100 ml. É uma marca australiana para cabelo. Aqui, ó. Da Bar Minerals. Que é um produtor solar. Iluminador. Estava na promoção também, acho que tava R$12. Kitzinho. Com esses... São três, tá? Com três gloss dessa marca. Dois... Lip Balm, na verdade, já tô usando. Não sei onde é que tá, acho que é na minha bolsa. Vieram três. Acho que foi R$7 também. Esse batom da Clinique, por R$8,99. Esse daqui, que é um sérum facial. Para Beno Free, não sei o quê. Um monte de coisa. R$6,99. Não conheço a marca também, mas achei a embalagem bonita. Essa... Como eu falei, esse stick aqui da Bad Red, quando você prende cabelo, tá vendo? Que fica esse fiozinho solto. Aí você só vai, ó. Passando e vai prendendo. Eu vi na internet que é muito bom. Ele não foi muito barato não, porque foi na farmácia. Mas eu queria. Então, eu comprei. Blush da Pix, que tá super viralizado na internet. Principalmente no TikTok. Não provei ainda. Aí você passa e depois você esfuma. Na farmácia, eu comprei um pó solto que eu tava precisando, gente. Esse da Elf. E eu comprei esse da Covergirl. Não sei por que que eu passei durex nesse, mas enfim. Isso é de rosquear, né? Os dois são pós soltos. Eu li a composição. Achei legal a composição dos dois. Não lembro o valor. Comprei também da Covergirl um corretivo. Comprei outro corretivo da Elf. Também não lembro o valor. Foi menos de 10 dólares cada corretivo, tá? Esse spray fixador de maquiagem dessa marca Revolution. Não conheço nada dessa marca, mas tava num valor legal. Eu achei o tamanho legal também, por isso que eu comprei. Até pra carregar. Voltando pra marchas que eu esqueci, gente. Eu comprei esse creme da Cetaphil pro rosto. Tava num valor bem legal. Acho que tava 12 dólares. Falando em Cetaphil, comprei esse creme. Mas daí esse foi na farmácia. Tava em promoção também em 9 dólares. Só ele tava na promoção. Só tinha dois. Eu peguei um. Minha mãe pegou outro. Aí eu fui no mercado, na Target, no último dia. E comprei esses dois produtos da The Ordinary. Muito em conta. Um tava 6 dólares. Não lembro qual. E outro tava 10. Um é de niacinamida. E outro é de ácido hialurônico. Por conta da gravidez, eu não consigo usar vários produtos. Mas esse daqui eu sei que eu consigo usar. Paguei 5 dólares. É um corretivo. Tô usando. Comprei dois. Que eu achei baratinho. Ah, tava menos de 5 também. Tava uns 3 e pouquinho. Mas não gostei muito não. Mas enfim. É da LA Girl. Mas tô usando. Mesmo tendo gostado. Comprei também esse lápis de boca. 3 e pouquinho também. Como vocês viram. Não comprei tanta coisa. Pelo menos em comparação com os outros vídeos de compras. Foi o que menos comprei mesmo. Mas agora vocês podem esperar a parte 2. Que vai ser o enxoval. E aí sim. Vai ser um vídeo com muita, muita coisa. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Mas espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Porque eu gostei. Agora que eu gravei finalmente. Eu vou poder guardar tudo. E é isso. Até o próximo vlog. Um super beijo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.